Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí pessoal Esse é mais outro vídeo aqui, mas isso aqui é a resposta do desafio Eu fiz um desafio com vocês há 3 horas atrás E estou trazendo a resposta agora para vocês aqui A brincadeira do palito, tá? Você tem aqui 5 quadrados, 1, 2, 3, 4 e o grandão aqui pessoal 5 quadrados, tá? Você vai ter que pegar, mover 4 palitos E vai ter que deixar 10 quadrados, tá? Espero que você tenha tido a resposta aí no desafio Se você viu o desafio anterior aí, deixa nos comentários se você conseguiu a resposta Ou se você não conseguiu a resposta, tá? Muito obrigado aí por você estar fazendo parte dessa família nossa aí, tá? Muito obrigado por tudo aí E agora vamos para o desafio aí, para a resposta do desafio, tá? Muito obrigado e vamos para a resposta Aqui pessoal, você vai pegar esse palito aqui, ó Com cuidado Ele caiu aqui Vai pegar esse palito Pôr ele aqui pessoal Pega esse outro palito aqui pessoal E pega esse palito aqui pessoal E esse outro palito aqui, ó Aí tá vendo pessoal, ó Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Espero que você tenha gostado dessa brincadeira do palito aí pessoal, ó E aí tá a resposta aí, tá? E desde já quero agradecer a cada um de vocês por tudo aí Eu sou o Cassula Tube De tudo um pouco com o Cassula Tube, tá? E não esqueça aí de me ajudar Inscrever no canal aí Fazer parte dessa família aí, tá? E muito obrigado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Um abraço E aí E aí Tchau 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 Tchau